Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar algumas coisinhas na loja Mais São Vendas Eu tô postando aos poucos no blog, algumas coisas já estão lá, outras ainda não postei E eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Bom, esse daqui é um mini kit de pincéis E ele é assim, olha, é super pequenininho Deixa eu ver aqui, olha o tamanho da minha mão Então ele é bem pequenininho E tem aqui, deixa eu ver se eu abro aqui e mostro pra vocês Tá? Então são bem pequenininhos mesmo, olha Ó, o aplicador de sombra Esse daqui, que é onde você pode usar pra blush Pra pôr, acho que é até pequenininho, mas é pra você usar pra blush Ele é bem pequeno, olha As cerdas, eu acho que elas são sintéticas Tem aqui, esse, olha, de... Deixa eu esperar focar De delinear Tem o chanfradinho Tem esse de aplicar sombra E tem o de lábios Eu creio que seja de lábios Deixa eu só colocar a tampinha Bom, esse kit de pincéis Ele é... Ele tem seis pincéisinhos, olha São super pequenininhos Ótimos pra você carregar no necessário na bolsa Eu tenho aqui também Esse outro kit Que esse daqui, no caso, são cinco pincéis Ó Que é esse aqui de blush Tem um aqui de... De... Bom Ele é... Você pode usar pra aplicar Delineador eu acho que não daria Talvez pra lábios Lábios é esse daqui Pra sombra, ó Pequenos detalhes Esse daqui de sombra E esse de esponjinha Esse daqui são bem maciozinhos Dá a impressão até que é... Natural Mas eu não sei dizer É natural, tá gente? É... Esse... Esse kitzinho de pincéis É... De cerdas naturais Acho que o outro é sintético Bom Tenho esse pincel aqui Que é de pó Tá? Tá fechadinho também Ó, de pó Eu tenho que ver Se ele é sintético Vou deixar todas as informações no blog Tá bom? É um pincel de pó Ele é bem pequenininho, ó Tem o esse daqui Que ele é um chanfradinho Que você pode usar pra fazer contorno Pra fazer... Pra passar blush Ó Ele é chanfradinho Bem bonitinho Ahn... Tem um esse aqui Que é bem interessante Que ele é um... É um kit com seis aplicadores de sombra Só que ele fica assim, olha Um em cima do outro Na hora de você aplicar Você pode usar ele Desse jeito mesmo Encaixadinho, ó Aí se você quiser usar várias cores De sombra Você vai colocando Trocando só Bem legalzinho Continuando aqui Eu tenho as máscaras de colágeno, tá? Cada... Cada pacote desse Ele vem uma máscara É... A Mai fez a resenha dele Então podem entrar no canal da Mai E conferir Ou também no blog mesmo Tem a resenha dele Eu tenho alguns kits de cílios postiços Olha Esse daqui que tem os detalhes Com brilho Com glitter Bem lindinho Eu tenho este Que são aqueles mais volumosos Eu amo cílios desse jeito aqui Fica perfeito Tenho também este daqui Que ele é mais volumoso no centro E nas laterais ele é mais ralinho Também muito lindo Mais um daquele que tem os brilhozinhos Os glitter De cílios postiços Acho que são só esses Esse daqui, gente É um Curvex Só que é um Curvex bem pequenininho Eu até coloquei a foto lá Deixa eu tentar abrir aqui E ele é pra você Pra você usar Ou nos cílios inferiores Ou se não Pra curvar os cílios Os cílios postiços Esses que vêm em pedacinhos Deixa eu ver aqui Ó Ele é assim Ou se você quiser curvar os seus cílios Em partes, né? Tá? Este Tem este Curvex lindo Que é um rosinha Vocês podem conferir lá no blog Tem os casulinhos Que são pra esfoliar a pele Naturais Colinha Colinha pra cílios postiços E este daqui, olha O aplicador dele é como se fosse aquele aplicador de gloss Bem legalzinho Bem legalzinho Temos também Batom Olha que lindos Tá? Também todas as cores Disponíveis estão lá no blog Esse rosa é muito lindo E vocês olhando assim, olha Deixa eu tirar Não vou tirar não O que eu quero Eu vou evitar de... Ele vem assim Tá? Assim nessa caixinha Nessa caixinha E ele tá aberto Mas ele tá protegido Com outro É... Uma outra embalagem por dentro Em acrílico E em cima É a tampinha Então Aqui ele fica assim Só pra... Fica com uma amostra Assim Fica bem bonitinho Tem também Esse batom Que aqui Não é amarelo Ele é a cor aqui Da tampinha amarela Mas eu vou mostrar Vou postar a foto E vou mostrar qual a cor desse amarelo A embalagem é muito linda Olha Tenho mais uma dessa Que é essa daqui Que é a verdinha Tenho também Sombras Essa daqui tem Cinco cores Em tons azul Essa outra Em tons mais terra Meio avermelhado Tenho até um espelhinho aqui Essa daqui Que é um kit muito lindo Que é o kit joias Que é um... Que é uma coleção joias Essa daqui é a case dele É a caixinha E essa daqui Ela vem separada Mas é só você colocar aqui dentro Olha a cor dela Linda Tenho essa aqui A púrpura Muito linda também Mais um daquele outro De quatro Também púrpura Tenho dois glosses O aplicador desse gloss Ele é de Pincelzinho Não vai dar pra pegar Eu acho aí Mas ele é como se fosse um pincelzinho Não é Aquele aplicador Comum Que a gente sempre vê por aí Tem esse daqui Tem esse daqui Que é um kit Pra Sobrancelha Tá Ele é Ele é Na cor marrom Ele é um marrom escuro Tem a... Tem o lápis E você pode guardar ele aqui dentro Tem até o pentezinho Pra você usar Pra pentear a sobrancelha Tenho mais um Esse daqui também é um cesteto De sombras Tá Essas cores aqui Acho que por vídeo Fica mais fácil De vocês visualizarem Então resolvi gravar Pra vocês verem Esse daqui é um auxiliar Aplicador de máscara Pra quem sempre Borra, né Na hora de passar a máscara Eu vivo borrando também É uma ideia bem interessante Aí você não tem risco de borrar Tá Bem legal Tenho essas duas pré-bases Uma é na cor lilás E outra na cor verde Tá Ele segue mais ou menos O mesmo padrão Dos corretivos Tá Eles são usados como Uma pré-base E ajudam a dar uma uniformizada Na pele No caso do verde Ele ajuda a minimizar Cores avermelhadas E o lilás Cores amarronzadas Tá Bom Tenho esse corretivo Que é o lilás E depois o corretivo normal É o lilás Então pra você Que tem manchas Em tons mais marrons Tá E o corretivo normal Pra você passar depois Do lilás Aí acho que isso daqui Tanto que a Mai Comprou um também Eu acho que ela deve ter testado Esses dois jumbos Que são três em um Você pode usar pra aplicar no rosto Nos olhos Na boca Tá Tem o verde E o amarelo Eles são bem grandes Que lindos Tenho também Esse Medical Eyeliner Que é um Delineador A prova d'água E ele é na cor marrom Apesar da embalagem azul Mas a cor é marrom Então Brown Tenho esse daqui Que é um Eyeliner Cote Cote Eu vou colocar Lá no blog Pra que ele serve Eu vou traduzir ele aqui ainda Mas Eu acho que assim Muitas vezes A gente tem dificuldade De passar delineador Líquido E pode Na maioria das vezes borrar Esse daqui Se não me engano Ele ajuda A não borrar O delineador Se foi o que eu entendi mesmo É isso Mas eu vou deixar lá As informações no blog Essa daqui Que é a máscara Na verdade não é a máscara Essa daqui é o Demaquilante de carvão Que a Mai fez Uma resenha também dele A máscara também A gente tinha A máscara de carvão Mas já foi vendida Esse daqui É o Demaquilante Esse daqui Que é o Tint Milk Lotion Que é uma espécie De pré-base No Japão Se usa muito Produtos pra Preparar a pele Antes do Da base No caso Como se fosse um primer Né Depois eu coloco também Todas as informações lá No blog Ainda não postei este Bom gente E o BB Cream Tá A gente só tem Esse daqui Que é o Natural Beige Chegaram vários Mas tinham reservas E algumas pessoas Foram contactando Ao decorrer do tempo Então A gente vendeu Praticamente tudo O que ficou Foi esse daqui Que é o Natural Beige E um outro Que chegou Que é esse daqui Que é o BB Moisture Cover Só que acho que Eu não encontrei Informação em relação A proteção solar dele Mas Deixa eu só mostrar pra vocês A embalagem dele é assim Tá Ele é É como uma base Uma loção E ao mesmo tempo Uma pré-base Tá E esse daqui Veio nas cores Ocre Ó Que fica nesse tom Se ele focar Né E light ocre Então o que eu tenho disponível É só esse ocre Bom Eu acho que ainda Mês que vem Tá chegando mais coisas E Se você quiser Só o BB Cream Né Esse Nós temos disponível Este daqui Que é o Magic Magic Premium BB Cream E essa outra marca Que é o BB Moisture Cover Tá Devem Pra chegar mais Então quem quiser Reservar É bom Já deixar reservado Pra não perder É isso então Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Depois eu vou fazer Um vídeo Explicando Como Fazer as compras No blog E é isso Então Um beijo Tchau 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 Tchau